Chau, 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 chau Os cretinos tá sem freio e tá botando pra quebrar Na onda do drapo e funk que vai me emocionar Vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar Vai, vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar Os cretinos tá sem freio e tá botando pra quebrar Na onda do grab funk que vai recondicionar Vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar É o flybuff que chegou, coloca as duas, montou Vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar Vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar Joga, joga, joga as duas, montou a Joga, joga, joga as duas, montou a É o trap funk que chegou, coloca as duas, montou a Vai, DJ, solta a batida pro corpo descontrolar Joga, joga as duas, montou a Joga as duas mãos pro ar Primeiro passo a trajetória em busca de um novo sentido Direções inversas pra te desviar do inimigo mesmo correndo contra o tempo Se o tempo fechou pra mim mas ainda lembro da missão e não vou querer ver meu fim Ainda que sim, mesmo que não, sonhos não se vão em vão Se há conflito lá embaixo eu tô saindo no porão Tipo um busão lotadão, cascadura, terreirão Liguem-se e pede, espreme a gente até acabar a circulação Já não se apegue a falsos valores que seguem Todos vão se perdendo, isso é claro como o neve Pelo que sigo até cego, eu tô convido E não lembro que só Deus é o caminho Já saí desta caseira Se luto pelo que faço espalhando vários atos Mas é claro que eu preciso ser direcionado A One Love, One Love Se luto pelo que faço espalhando vários atos Mas é claro que ambos precisam ser direcionados A One Love, One Love Se você fosse o dono da verdade não falha a metade Encontrar um judo é fato, um justo é raridade Na cidade atrocidades atiram pois são covarde Os menor caindo no chão, atos de brutalidade Foi tarde demais pra idade Votos da comunidade Um jeito de mudar essa tal futilidade Com amor, sabedoria, propagar essas mensagens Propagar minha cota em dia, viver em prosperidade Se lhe eu mato do meu cão Só pra espantar os bares e maltraste Levo amor, assim fez o Bob Marley Rezo, faço minha prece Pra pedir que nunca falte Pra justiça, sabedoria Acima capacidade